Parque 2 irmão, o comando é alvinegro Quebra geral e te deixar pedindo arrego Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Parque 2 irmão, o comando é alvinegro Quebra geral e te deixar pedindo arrego Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Parque 2 irmão, o comando é alvinegro Quebra geral e te deixar pedindo arrego Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Parque 2 irmão, o comando é alvinegro Parque 2 irmão, o comando é alvinegro Quebra geral e te deixar pedindo arrego Quebra geral e te deixar pedindo arrego Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Sou da Ceará amor, o meu bonde é chapa quente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente Parque 2 irmão, tome cuidado com a gente